A ministra Maria Tereza de Assis Moura do Superior Tribunal de Justiça negou ontem o pedido para revogar a prisão da ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo, que voltou para a cadeia anteontem após ter a prisão domiciliar suspensa pela justiça. Em setembro, Adriana foi condenada a 18 anos e 3 meses de prisão por lavagem de dinheiro e por ser beneficiária do esquema de corrupção comandado pelo marido Sérgio Cabral.